A Prevent Senior divulgou um comunicado em que admite que o kit Covid distribuído aos pacientes era ineficaz e que não existe qualquer pesquisa científica que comprove a eficácia da cloroquina ou da hidroxicloroquina para o tratamento contra o coronavírus. O anúncio faz parte de um acordo que a operadora de saúde fez com o Ministério Público de São Paulo. A Prevent Senior declarou também que não tinha autorização do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa para a realização de estudos científicos com esses medicamentos. Pessoal, agora eu quero ver o seguinte, se a Janaína Pascoal, que é a defensora, um leão ali na defesa da Prevent Senior lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, ela inclusive bloqueou, com muita luta, a instalação da CPI da Prevent. Existe uma CPI lá na Câmara dos Vereadores, que foi aberta, mas a Janaína e outros deputados bolsonaristas conseguiram barrar a CPI da Prevent e tal. E agora eu quero ver o que vai acontecer. Ela vai ficar contra a Prevent? Agora que a Prevent resolveu falar a verdade, o que ela vai fazer? Estou curioso para ver a reação da Janaína Pascoal. E agora falando um pouco sobre a situação lá do Coronel Sequeira. O Coronel Sequeira é um perfil irônico, um perfil de piada, que tem várias redes sociais, tem no Instagram também, tem no Facebook, mas eu acho que ele nasceu no Twitter. No Twitter ele tem quase 180 mil seguidores. E o DCM, Diário Centro do Mundo, é uma notícia dizendo que o criador do perfil tinha morrido. E aí o criador de verdade do perfil quase caiu da cadeira. Ele disse que até a mãe dele ligou para ele, perguntando, o que é isso, meu filho? E aí ontem ele usou a própria conta, o próprio perfil, para questionar essa notícia do DCM. Dizendo, olha, gente, que barrigada do DCM foi essa? Só que o DCM dobrou a bosta. Falou, não, morreu mesmo. Eu conheço, o jornalista do DCM disse que conhecia a viúva e tal. E aí a Carta Capital entrou. Na história, por quê? A Carta Capital, ela tem uma coluna assinada pelo Coronel Sequeira. E aí a Carta Capital falou, olha, o canal que a gente se comunica, que o Coronel manda as colunas dele para a gente e tal, a gente entrou em contato e o perfil respondeu normalmente, falou que não morreu, que não tem nada disso. Bem, se criou essa guerra entre a Carta Capital e o Diário Centro do Mundo, até que hoje a Carta Capital fez uma matéria enorme aqui, assinada pelo Coronel Sequeira, e ele realmente comprovando que é o dono do perfil, que nunca teve esse negócio dessa viúva e tal, ele até desconfia, talvez, que esse sujeito, que é o falecido, né, contava falsamente ali que era o dono do perfil para os amigos e tal, mas que, enfim, é uma mentira total. E aí realmente como prova irrefutável, né, é o seguinte, a viúva, né, que o DCM trouxe aí como a viúva do dono do perfil, a viúva diz que essa foto que é usada aí no perfil é uma foto de um tio dela que teria morrido em 2018, um tio que seria comunista. Já a pessoa que está no comando ali dos perfis e que assina a coluna da Carta Capital diz que essa é uma foto gerada em um site, ele mostra ali qual site que é, que gera rostos que não existem, tá, isso é uma junção feita por computador de vários rostos e aí gera esse rosto aí, tá, então é que isso é uma pessoa que não existe. E aí realmente ele venceu o argumento aí quando ele desafia a viúva falando assim, olha, se essa foto é do seu tio, então, por favor, então, apresente mais fotos do seu tio, né, cadê? E aí realmente a viúva não tem nada o que dizer, enfim, e aí matou a questão, né. Então, inclusive agora estava acontecendo ali um Spaces, né, que é um negócio que vem no Twitter e tal, em que o dono do perfil estava falando sobre toda essa situação que aconteceu, sobre a história da criação do perfil e tal. Coronel Siqueira. Ah, pronto, sacou? Eu entrei lá nas comunidades dele e as galera, ah, coronel, sei lá o quê, patriota, sei lá, tá, tá, tá. E eu, e assim, e eu falava as coisas mais delirantes, ah, temos que construir um muro entre o Brasil e o México. Então esse papo está acontecendo agora, tá, nesse momento, tem vários jornalistas, isso aqui, essa sala aí está com mais de 10 mil pessoas vendo essa coisa, vários jornalistas, todo mundo querendo apurar essa história. E então é isso, pessoal, amanhã a gente volta aí com mais notícias.